Um homem de 50 anos foi preso suspeito de estuprar a filha de 15 anos e uma amiga da menor. O crime aconteceu na última terça-feira, dia 21 de dezembro, quando o homem invadiu a casa e obrigou a filha a amarrar a sua amiga. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que atendeu esta ocorrência, o homem estava encapuzado, por isso a filha não conseguiu identificá-lo. O suspeito estava armado com uma faca e uma arma de brinquedo. Ele agrediu e estuprou as duas menores, além de ameaçá-las de morte. Em um determinado momento, a filha conseguiu reconhecer o agressor e decidiu enfrentá-lo. Após uma luta corporal, elas conseguiram imobilizar o homem. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para que sejam tomados procedimentos legais. A filha do suspeito disse que havia uma medida protetiva contra o pai que impedia que ele se aproximasse dela. A filha do suspeito foi preso em que o seu pai foi preso em que o seu pai foi preso em que o seu pai foi preso em que o 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 pai foi Obrigado.